Fala povo mais feliz da terra! Nesse dia eu quero trocar uma ideia rápida com você a respeito da verdade e da mentira e pra isso eu quero usar uma parábola que muitas pessoas atribuem ao povo judeu eu quero usar a parábola da mentira e da verdade o dia que a verdade se encontrou com a mentira e se você quer saber sobre esse assunto fica comigo nesse vídeo que a gente vai desenrolar isso nos próximos minutos Certa vez, a mentira e a verdade se encontraram e a mentira disse a verdade, bom dia! A verdade foi conferir se de fato era um bom dia e ela chegou à conclusão que era existiam pássaros cantando, o céu estava aberto era de fato um bom dia então a verdade retribui aquele cumprimento à mentira dizendo também um bom dia Logo depois, a mentira prosseguiu e disse a verdade está quente hoje, está calor, né? e a verdade chegou à conclusão que de fato estava calor e porque a mentira disse a verdade por duas vezes a verdade relaxou então a mentira prosseguiu e convidou a verdade para tomar um banho de rio a mentira despiu-se e mergulhou no rio e do rio ficou convidando a verdade para mergulhar com ela e a mentira disse, a água está uma delícia venha a verdade, venha se banhar comigo assim que a verdade, sem suspeitar, se despiu de suas vestes e mergulhou no rio a mentira saiu da água se vestiu com as roupas da verdade e saiu dali então quando a verdade percebeu que havia sido enganada pela mentira saiu da água, mas não encontrou suas vestes as suas únicas opções eram se vestir com a roupa da mentira ou sair nua pela cidade como a verdade não tinha nada a temer ela recusou-se a vestir-se com as roupas da mentira e saiu nua pela cidade e de fato, é isso que acontece nos dias de hoje a mentira anda pelas ruas anda pelos meios de comunicação travestida de verdade mas ela continua sendo mentira e por mais que a mentira seja propagada e por mais que a mentira seja dita ela continua sendo mentira uma mentira nunca vai virar verdade porque muitas pessoas aderiram a ela mentira sempre será mentira e a verdade, ainda que nua sempre será verdade a gente vai virar 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 verdade